O Pintinho vem acorrendo, o Pintinho vem acorrendo E o galo atrás, o Pintinho correndo e o galo atrás O Pintinho correndo e o galo atrás, o Pintinho na frente e o galo atrás Passou pelo papadá, o papagai disse Oh, encosta o cu na parede, isso não adianta, ele quer que eu chupe Os brasileiros são os trouxas, os brasileiros acreditam em tudo Tudo que se lhe diz, ele acredita O brasileiro é um bombo, acredita em tudo Olha que eu vim no navio com o brasileiro Pendi pra ele que eu era bicha Ele acreditou, vem me comer na viagem nova A licença, a licença delegada, eu fui assaltada Pelo amor Eu fui assaltada, nossa, fui rabada Assaltada, fui doutor Tu é assaltada, em rabada, no cidadão alto Forte, moreno, pior de vez Nossa, que boca maravilhosa, muito bem Pintinho, espadaúdo, pelo amor Pintinho, cabelo lixo Deslegado, para, filha da puta, você quer me matar? Pintinho, cabelo lixo